Os enfermeiros recomendam remédios para as pessoas sobreviverem às doenças e também para ficarem melhores. Tratam os pacientes. Quando as pessoas partem uma perna tratam. Fazem respiração boca a boca. Quando uma pessoa está grávida ou isso, usam um bisturi para abrir a barriga e tirar de lá o fio e com uma tesoura cortar o fio total. Quando alguém tem alguma doença muito grave e os enfermeiros têm de conseguir estar atentos para que isso não volte a acontecer. Trabalham no hospital. Eles trabalham muito e gostam de ajudar. Não são todas as pessoas que são feitas para enfermeiros, é como jogadores de bola. Minha mãe é enfermeira. Dá banho, dá as perfeições e isso tudo. Dar os remédios às pessoas. Por exemplo, quando as pessoas estão com febre ou alguma coisa assim. Quando alguém está atomeado, estão só que esperar acordar. Sei que eles cortam a barriga para tirar os bebés da barriga da mãe. Mãe nos dizem o que podemos fazer ou podemos para cuidar da nossa saúde. Os enfermeiros tratam dos doentes e das pessoas que precisam. Dão vacinas para combater doenças muito graves, como o sarampo. Se os enfermeiros não existissem, as coisas eram mais difíceis para toda a gente. Os enfermeiros tratam das pessoas quando estão doentes ou mortas? Não, mortas não. Mortas já não vive, já não interessa. Quando têm problemas, têm de tirar pela barriga. Quando não têm problemas, tiram o bebê pelos pipis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto